De volta com o Santiago Entrevista, que recebe hoje o Rodrigo, ele é da Neo Informática. Qual é o endereço da Neo, Rodrigo? Santiago, é lá na rua Teoflotone, 626, loja 10. Pois é, mas a Teoflotone, como é que funciona? Esquina com o Teoflot Marques, entendeu? Na verdade você fica de frente a... Teoflot Marques, mas o prédio é na esquina do Teoflotone. Você fica de frente a... Pneu Santa Helena. É, Pneu Santa Helena, né? É uma lojinha ali naquele prédio, todo vermelhinho. Como é que é a loja, assim, para o nosso telespectador? O que é a prestação de serviço e de vendas que você tem hoje? Olha, a informática de todos os segmentos, até do setor pessoal, né? De computadores móveis, até setor corporativo. No Bricks, equipamento de transmissão de via rádio, equipamentos tipo o tablet, notebooks, entendeu? De todas as marcas. Como é que está essa questão dos produtos para o wireless? Porque eu queria explicar aqui também, aproveitando que nós estamos falando de informática, tem muita empresa, às vezes, que precisa se comunicar à distância. Então, ela quer ter a filial, por exemplo, num outro bairro. E aí, ela precisa se comunicar, os computadores têm que estar todos online. E isso é possível, né? Com certeza, é possível. Você tendo visada, você consegue fazer uma transmissão, por exemplo, de uma matriz para uma filial, via wireless com a mesma qualidade que se fosse no cabo. E com custos bem mais reduzidos que você contratar um serviço de operador de interligação, que normalmente é bem mais cara. Você pode ter gerenciamento todo do seu estoque, tudo junto. Até transmissão de dados digital também, entendeu? Você tem como disponibilizar até a internet? Vamos supor, eu tenho internet aqui e via rede, eu uso a internet daqui lá na UTI? Pode, pode. Tem como? A interligação é independente do que passar, entendeu? Pode ser dados, voz, pode ser, por exemplo, um PBX, interligação de uma filial com a outra via rede de dados, que na verdade, voz se transforma em dados. Ele pode contratar uma internet na matriz e transferir essa mesma internet junto com a rede para uma outra filial. Ele não precisa contratar, por exemplo, um plano para cada filial. Pois é, mas isso é legal? O equipamento que se compra já é, como é que fala, é aprovado pela Anatel? Com certeza. É obrigatório, né? Qualquer transferência de dados, todos os equipamentos de RF, tem que ser, tem que ser homologados pela Anatel. E tem frequências abertas. Normalmente a 2.4 é mais utilizada, é roteador de casa, mas links mais profissionais, aí você já consegue usar uma frequência de 5.8 GHz, que é uma frequência que consegue passar, dependendo da situação, 100 MB real, 150 MB real. Então, uma velocidade de transmissão altíssima. Então, você pode interligar qualquer tipo de solicitação. Várias empresas nas cidades já usam isso, entendeu? Que tem matrizes e filiais. Pois é, está aí, você que tem a sua empresa, está precisando se interligar, disponibilizar a sua internet para outra empresa, manter a empresa com os computadores todos trabalhando em rede. O Rodrigo da Neoinformática é um profissional que já está habilitado, está acostumado a fazer isso. Mas só uma dúvida aqui, é uma dúvida que uma pessoa me perguntou e eu acho que é importante a gente falar. Se está todo mundo interligado e tal, um não interliga com o outro, não vira uma confusão, não? Não entrar o dado, não pegar o dado do outro, como é que... Bom, isso aí vai da política de segurança de cada empresa. Você pode fazer, tem protocolos específicos que você faz uma comunicação direta entre um e o outro, mesmo que você está ligando o cabo diretamente de um e o outro, só que via transmissão sem fio, ou até mesmo com fio, são chamados de VPNs, redes privadas, que só os dois têm acesso. Além do que, tem vários tipos de autenticação e segurança na rede wireless que até hoje não quebraram. Pode ser que hoje quebre, mas até hoje, encriptação da APA2 com segurança até de 256 bits, que é uma segurança que, por exemplo, até pouco tempo atrás o Pentágono usava na transmissão de dados, entendeu? Isso tudo com senha, tudo direitinho? Tudo com senha, só a empresa realmente vai saber isso aí. É lógico que toda rede wireless tem que ter uma segurança, porque se você deixar aberto, quem tiver como capital o sinal, se ele tiver um certo conhecimento, ele consegue aproveitar da internet, ou então usar para dados muito piores, né? Tá certo. Ô Rodrigo, quero falar agora do novo formato aí de aparelhos, né? Dos novos formatos de aparelhos. A gente tem visto aí uma avalanche de lançamento de celulares potentes, tablet, notebooks agora vindo aí até com um formato novo, como se fosse um tablet grande. Isso. O que você está vendo nessa mudança? Qual que é a tendência, como que a gente vai passar a viver com esses equipamentos? E até para o nosso telespectador entender como ele se organizar, o que ele vai usar mesmo de importante na vida dele, para ele não ficar gastando dinheiro à toa também. É, com certeza. Hoje está tendo uma mudança muito grande no formato como as pessoas utilizam para se comunicar, né? Seja através do notebook, tablets, smartphones, até mesmo celular comum e desktops. Desktops é aquele computador de casa normal. Aqui ele nunca vai deixar de desistir, né? Assim, nunca, digo, dentro uns 10 anos. Pode ser que daqui a frente mude muito. É, segundo o Bill Gates, ele acredita que isso não vai nunca deixar de desistir. É, sempre vai ter alguém que vai querer um computador super potente, fazer alguma atividade e tudo mais. Mas a tendência é a mobilidade, né? Que a gente estava falando da TV digital e tudo mais. Tudo descomunicar em si. A portabilidade, que você poder levar, por exemplo, um tablet para qualquer lugar. Então, até um smartphone, que é, na verdade, um tablet menor com transmissão. E hoje a tendência é, são equipamentos mais potentes para cada vez menores. Hoje tem celular, hoje que é 20 vezes mais rápido que o meu primeiro computador, entendeu? São celulares de vários núcleos, celulares com 4 núcleos de processamento, placa gráfica. Então, o negócio está evoluindo a passos muito largos mesmo. E a tendência de utilização também para celulares em 3D, tablets com utilização em 3D, que é bem vasta essa utilização da tecnologia, entendeu? É, eu assim, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ter várias experiências, né? Com computador normal, com notebook e também um tablet. Acabou que eu preferi não ficar com o tablet porque eu comprei aquele primeiro tablet da Apple e ele não tinha a internet 3G, ele só tinha internet Wi-Fi e eu preferi... Já com mobilidade. É, eu acho que, né? Só que eu passei ele para frente e senti falta, entendeu? Então, assim, é uma coisa que é estranha porque você, do nada, você passa a usar aquele equipamento e tal, ele começa a fazer parte da sua vida e, de repente, se você fica sem ele, você começa a sentir falta porque ele começa a te ajudar em certas coisas, né? Porque é muito prático você estar em um lugar distante e estar lá comunicando com as pessoas. Que eu acho que é o que você falou. O principal é a comunicação. É, hoje se fala muito em comunicação, interligação. Você vê o sucesso que as redes sociais estão fazendo hoje? Tem gente que não consegue ficar mais do que 10, 15 minutos sem poder acessar o Facebook dele ou o Word. O Facebook virou uma mania. Virou uma mania nacional, né? Nacional não, mundial, né? E a tendência é essa comunicação, essa interação. E tudo que é muito bom a gente costuma fácil, né? É. Agora, tem a questão que eu queria te perguntar. É que a gente vê aí, né, vários, principalmente, que parece que eles usam o sistema da Google, que agora eles estão mudando de novo, Google Play, que são até baratos, né? Você vê, tem as promoções, né? E tem esses, né? Tem da Apple, tem o da Samsung e outras próximas. Como é que é isso? A pessoa, quando ela vai comprar, ela tem que escolher marca? Ela pode optar por esses mais baratos? Porque tem uns que parece que é só enganação também, né? É, tem alguns que, por exemplo, o sistema operacional é o Android, né? Na maioria desses importados. É um sistema operacional da Google, né? Aberto. Qualquer um pode modificar, baseado no Linux. E vários fabricantes, normalmente chineses, desenvolvem os seus tablets lá e exportam para o Brasil. A gente compra, mas a qualidade deles, normalmente, é bem aquém do iPad ou do Samsung, entendeu? São os maiores hoje no mercado. Tem um da Motorola também, o Shon, que é muito bom. Normalmente, a pessoa, se ele usou um desses três, ele não consegue acostumar com o outro. Porque a qualidade desses três é muito superior. Mas tem alguns médios aí, parece que AOC, Philips... Quer dizer, eu não conheço, mas eu já vi, assim, a propaganda deles. Normalmente, de empresas maiores, mundiais, igual a essa que você citou aí, Philips, a você, a qualidade melhora, entendeu? Mas tem uns que não tem marca, não tem assistência técnica no Brasil. Tem uns que não são importados de forma correta. Então, você compra na sorte. Era igual aqueles celulares que o povo comprava antigamente, aqueles dois chips, logo quando lançou e tal, sempre dava problema. O tempo de uso dele era mínimo, né? Agora, até os grandes operadores já usam um celular tipo Nokia, Samsung, LG. Já tem celulares de vários chips, né? Porque é uma tendência. Mas a qualidade, normalmente, desses de grandes marcas, são bem superiores aos considerados que o mercado chama Xing Ling, né? É. O Xing Ling é aquele que você tem que jogar na parede. É. Normalmente, você compra, usa por pouco tempo, e compra outro, e sempre eu comprando outro. Se você comprar qualidade, assim, não tem nível de comparação um iPad de um outro. Não tem como comparar. Mas agora é muito complicado, porque se você for ver aí, né? Igual, por exemplo, lançaram um novo aí da Apple e disse que não funciona no Brasil, né? Por questões de conexão e tudo mais. Mas a tecnologia vai avançando, 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 e não tem como acompanhar, né? Você tem que ir vendendo e comprando novo, vendendo e comprando novo. Ou então, entregando para alguém. É, o nível de descarte hoje do informático é muito grande. Porque você compra um celular hoje, ou então um tablet, e daqui a... Seis meses. Seis meses, ele já está na metade do preço. Não é uma pessoa fingir nada com isso, né? Que gastou dinheiro e tudo mais. Mas tem pessoas que gostam de acompanhar a tecnologia, que tem que desembolsar esse valor para ter a tecnologia mesmo, de última linha, entendeu? É, com certeza. Então, nós batemos um papo hoje aqui com o Rodrigo. Ele é da Neoinformática, nosso parceiro aqui na TV Sete Lagoas. E também veio contribuir, falar um pouco aí sobre a informática, sobre o impacto da informática na vida do cidadão no dia a dia. Rodrigo, eu te agradeço e fica o convite de voltar mais vezes. Vamos pensar aí, né? Quem sabe a gente consiga montar um programa local de informática. Legal, é uma ideia muito boa, né? Que normalmente não tem nenhuma transmissora, né? É. É um assunto que todo mundo, hoje, todo mundo gosta de informática. Você vê lá na loja, você vê na loja, por exemplo, usuários de 10 anos, 8 anos, 9 anos, até de 60, 70, 80 anos. Que tem muitas pessoas da terceira idade que, sinceramente, é como se fosse um braço dele, o computador. Ele utiliza mais do que muita gente jovem aí. É, com certeza. A informática tomou conta, né? Tomou conta, graças a Deus. Ok. Rodrigo, sucesso para você lá na Neoinformática e obrigado. Obrigado a você, Santiago, pela oportunidade dessa conversa. Ok. Tá aí, conversamos hoje com o Rodrigo e desejamos aí a você que vai fazer a sua compra, né? A sua compra que seja de uma TV digital. Espere um pouco, tá? Você vai comprar um tablet, você vai comprar um computador. Dê uma passada na Neoinformática e também siga a nossa dica. Pesquise bastante antes, né? Entre na internet, pegue vários modelos. Dê uma linda com atenção, né? Hoje você tem essa condição de poder pesquisar bastante antes de fechar a sua compra e fazer uma compra certa, uma compra segura. Tá bom? Um abraço para você. Continue ligado, né, gente? Que a gente tem um prazer muito grande de estar fazendo a televisão para você, que é o nosso telespectador. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.